Música Localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul, ao sul do Brasil, está a Minha Universidade. Música E eu a chamo de Minha porque sinto orgulho de fazer parte de uma das melhores e maiores universidades do Brasil. São mais de 28 mil estudantes e 4.500 profissionais, entre professores e técnicos em educação. E eu convido você a conhecer agora a Universidade Federal de Santa Maria. Seja muito bem-vindo! Com mais de 5 décadas de existência, a Universidade Federal de Santa Maria é uma das mais procuradas por estudantes do sul do Brasil. Para facilitar o bem-estar e o crescimento dos seus acadêmicos, a UFSM está dividida em unidades de ensino. Centro de Artes e Letras Centro de Ciências Naturais e Exatas Centro de Ciências Rurais Centro de Ciências da Saúde Centro de Ciências Sociais e Humanas Centro de Educação Centro de Educação Física e Desportos Centro de Tecnologia A UFSM possui 103 cursos de graduação nestas áreas do conhecimento. Na pós-graduação, mais de 70 cursos presenciais e também à distância. Todo ano, a UFSM oferece mais de 4.500 vagas para novos acadêmicos. A Universidade conta com diversos serviços, como restaurantes universitários, bibliotecas e casas do estudante, onde moram, sem qualquer custo, cerca de 2 mil alunos. A UFSM também possui seu hospital universitário e o hospital veterinário, que auxiliam tanto no ensino e pesquisa, como no atendimento e cuidado com pacientes de toda a região central do Rio Grande do Sul. A UFSM também abre as portas ao mundo, oferecendo a oportunidade para que estudiantes de outros países realizem um semestre de seus estudios aqui, adquirindo experiência personal e profissional. Todos nós deveríamos passar por isso, para abrir um pouco a cabeça, para viver outras coisas também. Os grandes professores que tem, os grandes colegas, muito bons, então fica muito legal. Aqui o cara tocando a porta, tirando as dúvidas e eles também mostrando os exemplos mais, por um caminho mais fácil. E aqui é bem moderno o ensino, eu gostei muito do ambiente todo. E é legal, na verdade, porque você nota que tem uma evolução, na verdade, em tudo, desde a forma de vida até a forma acadêmica, no todo. Eu acho que eu vou de casa de um artista diferente e de um artista diferente. Ter um outro ponto de vista da mesma coisa, só que totalmente diferente em outro lugar. Adaptar, aprender a adaptar, aceitar outras realidades, isso me ajudou muito na vida. Além da forma que você já sabe que você vai te formar, você vai ter outra forma, outra opção, outro ponto de vista, outros pensamentos também. Essa é a nossa universidade e eu te invito a conhecer a UFSM mais de cerca em www.ufcm.br. Venha fazer parte de uma das maiores instituições de ensino do Brasil. Tchau, tchau.